Gai, eu vou de dois agora, pois vai Agora eu tenho, depois nós vamos começar a passeio, depois me enxergar Papai, olha, olha, olha bem aqui, ó Deixa eu agachar, né? Vou fazer a mão, olha, olha Eu vou fazer a mão, olha, olha Eu vou fazer a mão Até o próximo O que foi? Eu vou fazer a mão E aí 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 O que eu vou fazer? Bane! É, então! O que é? A ver dentro de pôl, que não há por eras? Não vou, não é? Ai! Ok, estou aqui! Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco mais. Não! Não, 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 não. Não vai! É bom! Não! Meu Deus, eu vou ficar pulando esse vídeo. Como que já é? Mas como é que eu não rendi fome? Você pode colocar o meu amor de volta pra mim, por favor? Não, não é. É aqui, meu amor, meu amor. Vai cair dentro, meu amor. Eu vou ter, meu amor. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Vamos fazer a dobação papai, é? Vamos fazer a dobação papai, é? Para todo mundo com a doba. Os todos vão tomando com o junto. Estou descendo aqui embaixo para ver o cara. Apareceu uma cobra bem ali. E eu tô fugindo Tinha um cara aqui embaixo E eu comei Você já sabe o bolo aberto, meu pai? Tá gostinho Tem um subindo Tem dois subindo por cima Ó, toma a turnê Tinha um cara aqui Apreiça 3 Colegi novo, larga aí Olha, tu tá me trocando, tu acha bonito isso? Que bagabunda, engraçado Tá todo mundo junto na face, juntinho Ai não, na terra Isso daí, isso é muita coisa Que bagabunda,抓 a joia 받 fog e cortando Ai, passei por causa Quer que um bounced Tchau, tchau. Tchau, tchau.